Móveis Colômbia e como diz o ditado popular, o ano começa em março no Brasil, Zé? Começa, Mara. Estamos começando também com grandes promoções. Bom, e como começou com ofertas? Que tal esse sofá de canto Itália? De 2,414 por 1.690. A vista? Dez pagamentos. De 169 no cartão. E esse conjunto Amazonas Retrátil? De 2.300 por 1.890. Posso fazer em dez também? Dez de 189. Esse estofado Califórnia lindo, 2,70 e retrátil? De 3.330 por 2.330. Mil reais de desconto? O que eu compro com mil reais para montar a minha sala? Ah, aquele maravilhoso Home Horizon de 1,80 por 990. Posso fazer a vista ou a prazo? Também. Dez porcelinhas de 99 reais. Então onde fica o Móveis Colômbia? No Alto da Avenida Mirassolândia, número 1935 e também a Loja 2, na Rua Pedro Amaral, 3498, uma quadra antes da Andaló. Aproveitem, hein?